Eita! Encontrei no centro da cidade Maria Pura! Nossa Senhora! Olha quem encontrei de novo! Ei! O milho acabou e tu não aparecesse mais por lá! Acabou o milho! O milho acabou! Mas tá seco, né? Ah! Então tá bom que tá seco! Tá tudo seco, né? Se você tivesse ido... Tinha comida uma pamonha! Deixa eu olhar esses marros! Olha aí! Aqui é a Maria Pura! De grande história! Eu tô já voltando lá! Tá de quanto esses bichos? Balança! Vê se tem som mesmo! Ei! 15! Faço 14 aí pra amiga! Tá caro demais! Deixa o pai! Faço 13! Eu faço 13! É desse tamanho aí! Outro maior ou menor é mais barato! Tá caro demais! Deixa o pai! Olha! O povo é reclamando do preço! Tá caro! Tá caro! Tá caro? Tá caro! Tá caro! Eita! Enquanto cada figurita a petinha é completa, viu? Aqui é uma roceira de... de vergonha essa aí! É que esse puta é nas cabras criar tudo! Ah! Nas cabras! Você cria cabra? É! Cabra, vaca? Vaca! Porco! Tem a doidade porco! E galinha não tem não? Não! Galinha não cria não! Os bichos não deixam não! E o saco pra quê? Mas a pessoa vai se levantar de madrugada pra estar atucar aí os bichos no meio da galinha! Bota isso pra atucar aí as galinhas! Recha não! É, menino! Tu faz quanto desses dois? Olha aí! Deixa eu te faxer esse nome aí! Deixa eu te faxer esse nome aí! Não enrola não! Não enrola não! Faz o preço em bom colé! Zecão, meu filho! É o nosso amigo Zecão! Os parceiros aí lá do Mucambo! Tá bom? Olha o alho! Olha o alho! É bom, viu? Medicamento! O senhor que tá novo sim? Tá de um baiano aqui! Cada coisa aqui, viu? Aqui tem cada... É! Ó, gengibre! O gengibre é bom pra garganta! Ó, o cantor! O cantor é bom tomar uma... De primeiro mundo! Aqui... Passar ali em Rogaciano Leite... Que... Hoje nós vamos fazer a live... Do centenário dele... Muito embora que o centenário foi o ano passado... Mas hoje, se estivesse vivo, estava completando... 101 anos! O poeta... Escritor... Jornalista... Rogaciano Leite... Certo? A partir das sete horas hoje... Tem uma live... Em homenagem a ele... É... Vai ter... Salatório... Vai ter... Acho que vai ter a participação da filha dele também... Nessa live... É... De autoridades... Vai ter recital... Se eu não me engano... Se eu não me engano... Zé Adalberto... E... E a filha... Se eu não estou enganado hoje... Eu não estou com a programação aqui... É... E depois... Tem uma dupla de violeiro... Cantando também... Nossos poetas... Fazendo homenagem... A Rogaciano Leite... E amanhã... A partir... Acho que... Não sei se é das oito horas... Se eu não me engano... Também acontecerá o evento... Toda live... Né... Já com... Com... Poesias... É claro... Tá certo? Pra você participar... Vai ter a... Vai ser transmitido... Pela... Pelo Face... Da Secretaria de Cultura de Itapetim... E... Certo? Hoje... O... Hoje o meu... A minha apresentação... Eu também vou transmitir... Né... Minha estrutura é fraca... Mas eu vou... Pra aqueles que não tem acesso... Ao... Da Secretaria de Cultura... Também... Não sei se a TV Pajéu... Vai participar... Não tô sabendo... Né... Tem uma parte da... Administrativa lá... Eu não... Não tô tendo conhecimento... Certo? E... No sábado... Né... Sábado... No programa... Da... Da... Da Secretaria de... De... Cultura... A partir da... Acho que é... Oito... Nove horas... Oi... É o Renata... Do Sindicato... Primeira... Primeira... Tá só o ouro lá... Só o ouro... Foi bom... O... A colheita foi boa... A colheita... Esse ano choveu bastante... E... A colheita vai ser razoável... Vai ser uma pulsetagem... O luto não é tão grande... É médio... Cinquenta por cento... Esse aqui é um agricultor... Inovador... Tá certo? É pioneiro... Itapetim... Das inovações... Na agricultura... Tem uma estrutura... Já boa... Hoje... Organizada... Mas ele tem coragem... De investir na agricultura... Ah sim... É verdade... Inclusive... É... Eu tenho um açude lá... Que tem bastante peixe... Novo... E agora eu vou... É... Dar ração de peixe... Daqui a seis meses... Nós temos peixe de quilo... Quanto? Com certeza... Já tem peixe de valor... De... Já grandinho... E... A gente vai ter um peixinho lá pra comer... Você... Você acredita no investimento na agricultura? Com certeza... Acredito... E dá... Quem plantou feijão esse ano... E plantou feijão de qualidade... Vai... É... Ter dinheiro... Vamos dizer que você invista pra... Lucrar... Cem reais em cada saco de feijão... No brevemente o saco de feijão... Tá... 600 reais... Quer dizer que você sai ganhando com isso aí... Mas sem contar com as outras partes... Porque não é só a agricultura... É agropecória... Né? Aí tem... Aí você tem... Vai ter que ter... É... Tem... Tem as outras coisas... Tem a galinha... Tem o peixe... Tem... Tem o gado... Principalmente o gado... Que é o que mais deixa... Muito importante que é o gado... Me diga uma coisa... E as fruteiras... Pode dar algum rendo... Também? A fruteira dá... Inclusive na safra certa... Tem... Agora tem que plantar de vários tipos de fruta... Que nem eu tenho... Né? Você tem que plantar a manga... Tem que plantar a cerola... Tem que plantar o limão... Tem que plantar a goiaba... Tem que plantar o coco... Tem que plantar... E toda... É uma diversidade... Né? Eu tenho diversidade... Eu tenho vários tipos de frutos... Né? E você... O importante é que você se alimenta desses produtos... Não falta... É... Inclusive eu armazeno... Eu armazeno... A polpa da goiaba... Eu armazeno a polpa da manga... Nunca falta... Em todas as frutas... Em todas as frutas... Desde o imbu cajá... Do imbu natural... Eu não falto com a polpa do imbu natural... Pra fazer minha... Sempre tem meu... É... Meu... É... 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 Sempre tem... Lá em casa não falta... Mas... Do imbu natural... Como do imbu cajá... Pois... Então você recomenda... Aos... 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 Agricultores familiares... Recomendo a... Todos os agricultores familiares... Se puder comprar... Um fris... Um fris desse maior... De... De 400... Pega até 400 quilos... Não gasta com a energia desse mais novo... Deja esse fris em casa... Você pode guardar seu feijão verde... Você pode guardar... A sua manga... Você corta a manguinha... Porque eu tô na portadinha... Bota no saquinho... Que tira o vento... Pra ela não ficar preta... Pra você guardar a cerola... Pra você guardar... A polpa do imbu cajá... A polpa do imbu natural... E também... De todas as frutas... Da goiaba... Sempre você vai ter... Vai ter um feijãozinho verde... Pra comer... Sempre você vai ter... Uma frutazinha lá... Natural... E pranto que você... É... Faça dessa forma... Que vai ter... Muito bem... Isso aqui... Isso aqui é um projeto... Que ele tem antigo... É... Um projeto de muitos anos... Que eu conheço... Mais de 20 anos... É um projeto que a gente trabalha... Trabalhamos... É o seguinte... Eu trabalhava... Ensinando as outras pessoas... Mas as pessoas perguntavam... Você tem... Eu disse... Não... Foi aí... Que eu... Comprei um... Terreno pequeno... Mas um terreno com estrutura... Fiz a estrutura... Comprei o terreno sem nada... Mas fiz toda a estrutura... Hoje eu tenho ele... Como demonstração... Pra quem quiser ver... É... 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 Esse camarada... Foi presidente do sindicato... É... É... Foi... É... Dois mandatos... Não é isso? Isso... Itapetim... Presidente da Câmara... É... Foi presidente da Câmara... Secretário de Agricultura... Secretário de Agricultura... Viajou... Pelo Norte... Pelo... O Centro-Oeste... Assim? Isso... E pelo Sul... E pelo Sul... Não pelo Sul não... Sudeste... É... Sudeste... É... 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 Dentro das lutas... Pra quem os trabalhadores tivessem isso... E eu tenho... A gente lutou pelo... É... Foi... Eu... Eu e você... Eu e você... Fomos os pioneiros aqui de Itapetim... Pelo primeiro clipe da Terra Brasil... A gente estava presente... E... Foi naquela época aí... Do governo Collor... Depois foi o governo Fernando Henrique... E a gente estava lá na luta... E nesse objetivo... Nesse objetivo de conseguir... Para os trabalhadores... Conseguimos... O Milhão de Cisterna... Conseguimos... O INSS... Mais próximo... Que Ariaco Verde... Com os afogados na engazeira... Depois conseguimos... Até São José do Egito... Conseguimos... Estatores... Para que os trabalhadores tivessem... Agricultura Familiar... Nós conseguimos... Os projetos... Para que o trabalhador... Conseguisse fazer seus projetos... Projetos... Que beneficiar... Comprar uma vaquinha... Comprar uma junvinha de boi... Comprar uma cabra... E fizeram aqueles projetos... Que até hoje... Infelizmente... Nós estamos com o governo aí... Que... Não traz esses benefícios... Mas nós conseguimos... Nós conseguimos... Muitas coisas... De benefícios... Além de pequenos barreiros... Açudes... A primeira cisterna... Do município de Itapetim... De Praca... Foi a gente que conseguiu... Que foi lá na Clarinha... Num terreno de Lourdes... Foi a primeira cisterna de Praca... Como demonstração... Para o nosso município... Ô Jonathan... E você se sente realizado... Com sua vida sindical... Me sinto... De trabalhador... De político... Me sinto companheiro velho... Eu sou uma pessoa realizada... Eu sou uma pessoa que... Graças a Deus... Me sinto... É... Realizado... E o que fiz... Em benefícios... Da população... Para mim isso... Me engrandece... Nunca me arrependi do que fiz... Nunca... É... Me sinto feliz... Me sinto feliz da vida... Sou uma pessoa que nada mais arrepende do que fiz... Tudo o que eu fiz... Até hoje... Eu sou uma pessoa... É... Feliz... Nunca me mais dizia da minha vida... Nunca tive assim... Dizia assim... É... Estou passando por isso... Estou passando... Não me mais dizendo... Não... Sou uma pessoa que sempre digo... Hoje... Estou vivendo... Nunca me faltou... E sempre estou vivendo bem... Bem-estar... Do jeito... Da forma que eu vivo... Sou uma pessoa feliz da vida... Da forma que eu vivo... Hoje você vivo arrancando o pólo de cada dia... Da agricultura... Da agricultura... Agropecuária... Hoje eu não tenho outra coisa... A não ser... Daquele pequeno sítio que eu tenho... Que é sete hectares... De lá dá para mim sobreviver... Junto com a minha família... Então está aqui com o Jonathan... Hoje... Primeiro... De julho... Você sabe que hoje... Se comemora o aniversário de... De nascimento do Rogaciano Leite... Estou sabendo... É... Eu vi isso até no New York... Foi no New York... Eu vi uma reportagem... Que hoje é o dia que se comemora... O nascimento de Rogaciano Leite... Um dos maiores poetas da nossa história... E um grande homem... E... Fez história para a nossa nação... É... É... Na verdade são 101 anos... Que era para ser o ano passado... Mas não se fez quase nada... 101 anos... Mas também é o centenário de... Otacílio Batista... Que nasceu nessa rua ali... Você é onde é a casa... Otacílio Batista... Otacílio Batista... Se não me engano... Agora... Nesse mês... Se não me engano... Dia 18... É o centenário de... De Otacílio Batista... E se não me engano... Setembro... Outubro... É o centenário de Pedro Amorim... Que é um filho adotivo de Itapetim... Aqui... Da terra vizinha... Que veio... Que foi criado em Itapetim... Beleza... Pois é... Vivos os poetas de Itapetim... E viva você que é poeta também... Valeu... Valeu poeta... Foi um prazer... Prazer todo meu... Você está na mídia... Obrigado... Obrigado...